Energia anormal detectada Computador, que lugar é esse? Computador! Oh, Diabo! Meu filho, o que está acontecendo aqui? Onde estou? O que é a velhinha? Cuidado! Cruzes! Por que fez isso comigo? Não gostei Oi, você está bem? Que falta de educação daquele furacãozão, né? Eu, hein? Você é tão fofinho Vou te chamar de babão Porque você tem carinha de ser todo babão Ai, você vai pagar por bater no babão Cuidado! 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 Eu não sei o que está acontecendo aqui Mas isso parece um trabalho para o Super... Superman Ah, beleza Tamo junto Não sei o que está acontecendo aqui